Foi votada já na comissão especial a chamada Previdência dos Militares, que eles chamam de Serviço de Proteção Social, e não de Previdência, e não de Aposentadoria. Essa votação foi muito polêmica e eu quero explicar para vocês algumas coisas. Esse projeto veio completamente torto do governo para cá, porque ele inclui duas coisas. Uma é a reestruturação da carreira militar. E a segunda, as mudanças no tal Serviço de Proteção dos Militares. No Serviço de Proteção dos Militares, que é a Previdência deles, mas que eles não gostam que chame assim, eles incluíram várias medidas que obrigarão os militares a permanecer mais tempo na ativa. Por exemplo, 35 anos de contribuição, sendo que 30 anos tem que estar na carreira militar. Contribuições maiores, também contribuição das pensionistas e dos pensionistas. Portanto, vai haver um aumento de arrecadação e um aumento do tempo trabalhado. Mas junto com isso, eles mandaram uma outra coisa, que é a reestruturação da carreira. A reestruturação da carreira é uma reivindicação antiga, que existe desde 2001, quando Fernando Henrique fez uma medida provisória que alterou totalmente a carreira militar e que deixou eles extremamente desgostosos. Foi um verdadeiro absurdo, porque a carreira militar ficou extremamente desvalorizada. Hoje, um general de quatro estrelas ganha um pouco mais do que um promotor, um procurador que inicia após passar num concurso. É uma coisa completamente disparatada e teria que ser corrigida mesmo. Mas o projeto que eles mandaram de correção nessa carreira, criando adicionais por conta de cursos, por conta de tempo de serviço, ela é uma proposta que melhorou muito bem para os generais, para os auto-oficiais e deixou os praças, os cabos, sargentos, tenentes, a ver navios, com um aumento muito pequenininho. Chegou aqui o projeto, a bancada dos policiais militares, que é uma bancada numerosa aqui na Câmara, eleita principalmente pelo PSL, tratou de introduzir uma equivalência dessas questões militares para as polícias militares, principalmente a chamada paridade e integralidade. Paridade significa que um coronel que esteja reformado vai ganhar a mesma coisa que um coronel nativa. E um integralidade significa que vai receber integralmente esse salário mesmo após se aposentar ou, melhor dizendo, ir para a reserva. Então, gente, é um direito que nenhuma outra categoria tem no Brasil. Ao contrário, a maioria dos brasileiros vai ser excluída pela reforma da Previdência que foi aprovada agora, terminantemente, no Senado Federal. A maioria da população brasileira não tem esse direito, não vai ter integralidade e nem muito menos paridade. Até mesmo os funcionários públicos perderam esse direito, aqueles que tinham. Então, gente, o que está acontecendo? Nós estamos vendo se criar uma certa casta no Brasil, os militares. O que nós fizemos no PT? Nós votamos contra esse projeto. Votamos contra porque tem esse acúmulo de três assuntos no mesmo projeto. Reforma da Previdência, reestruturação da carreira e os policiais militares. Mas, ao mesmo tempo, nós negociamos algumas questões importantes. Por exemplo, eles incluíram lá um artiguinho que dizia que os generais, quando passassem para a reserva, teriam um aumento de 10% para o resto da vida. Um bônus. Isso é um absurdo. Ninguém tem isso. Nós tiramos do projeto. Foi a bancada do PT que tirou. E, ao mesmo tempo, nós também conseguimos introduzir a possibilidade de que os praças, quando no comando de uma unidade, também recebam um adicional de 10%. Também foi uma conquista importante. Nós lutamos muito para que esses privilégios não se mantivessem. Mas o governo tem maioria na comissão. Apesar de que os praças, sargentos, cabos, estão extremamente revoltados com o governo Bolsonaro. Se sentem traídos por esse governo. Porque o governo que ganhou dizendo que ia melhorar a vida dos militares, manteve o salário deles praticamente igual. Quem se beneficiou? Coronéis generais. Certo? Brigadeiros almirantes. Esse é o tipo da coisa que nós, do PT, não concordamos. Ainda falta votar alguns destaques. Alguns destaques que vão tentar mudar essa estrutura. Eu não tenho muita esperança de que isso possa acontecer. Mas, de todo jeito, o PT lutou e vai continuar lutando pela valorização dos militares brasileiros como um corpo de Estado, que tem que funcionar para manter a democracia e a segurança do povo brasileiro. Lula, quando presidente da República, trabalhou muito por isso. Reequipou o Exército, a Marinha Aeronáutica. Garantiu recursos para que houvesse uma situação de plena efetividade. É bom lembrar, Fernando Henrique Cardoso mandava os soldados de volta ao meio-dia para casa, porque não tinha dinheiro para pagar o rancho. A mesma coisa está acontecendo agora, com Bolsonaro, porque não tem dinheiro para manter o Exército. Então, minha gente, nós temos que lutar para ter forças armadas dignas e preparadas. E, principalmente, comprometidas com a democracia. Não como certos generais fazem, atacando a democracia, impedindo, querendo trabalhar para impedir que Lula seja candidato e criar dificuldades para o PT. Nós vamos lutar contra isso. Nós vamos lutar pela democracia. Quanto às polícias militares, nós mantivemos o nosso apoio a esse projeto. É uma aspiração dos policiais militares que tenham mais garantias na sua carreira. Eles conseguiram colocar essas questões no projeto. Nós achamos que deveria ser um projeto separado e que deveria ser bem avaliado o impacto financeiro disso nos estados. Mas, pelo fato de terem conseguido, nós estamos apoiando. Vamos trabalhar para que os policiais militares que estão todos os dias nas ruas sejam valorizados também. Nós não podemos concordar com o que faz, por exemplo, o governador Dória, que xinga os policiais militares nos seus comícios. Chamando-os de inúteis, de aposentados inúteis. Nós não concordamos com isso e vamos lutar pela valorização de todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores da segurança pública. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.